O Sabrina Sato, você tá com dor de cotovelo da sua substituta na Vila Isabel? Ela vai dar sua opinião sobre a Aline Riscado, que a substituiu como rainha de bateria. Sabrina Sato marcou presença num evento fitness e claro que o TV Foma não poderia ficar de fora, né? A mamãe de Zoe mostrou que está com um corpão e cheia de saúde e treinou bastante ao lado da mulherada. Aproveitamos para saber de Sabrina Sato como foi a primeira viagem internacional de Zoe. A pequena visitou Barcelona cheia de estilo. Levou a Zoe para sua primeira viagem internacional. Gente, ela tá muito chique. Chique e bagunceira, né? Bagunceira essa Zoe, viu? Ela adora ir pra rua, ela fica passeando até tardão, a gente ficava na rua com ela. Ela queria, logo que ia pra porta, pra sair do hotel, pra sair, pra ir pra rua, ela já ia junto. Ela já queria ir. Aí eu levava ela, ó, aqui por exemplo, ela não queria andar de carrinho aqui. Agora lá ela queria ficar toda a gente inteira andando de carrinho, olhando as pessoas. Agora ela precisa fazer um sorriso que parece uma jaguatirica. Sorriso pra todo mundo. E é um sorriso assim, não é um sorriso assim, ela sorria antes. É um sorriso que vem do nariz, mostrando os dentes. Agora, eu fiquei sabendo que a dona Kika entregou, que a senhorita levou mais de 10 óculos. Um monte de roupa. A Zoe tinha mais mala do que vocês. A Zoe? Sabe que exagero pra que 10 óculos, Sabrina? A minha mãe falou assim, você vai levar, depois na hora que você voltar, vamos falar assim, você comprou lá. Eu falei, não, vocês vão saber que eu levei, né? Eu levei, eu saí daqui com 7 malas. Eu, a Zoe e o Duda. Quantas eram da Zoe? Duas e meia, três, três malas quase da Zoe. Primo. Eu fiquei sabendo. Duas Zoe, duas, minha, duas do Duda. Agora, eu fiquei sabendo que a senhorita não dá doce pra ela, não dá sal, nada disso. É, mas não pode ainda, porque é bebê, né? Só depois dos dois anos que pode. Aí depois dos dois anos a gente vai... Mas a gente... Ela só mama o meu peito, aí ela mama três vezes por dia o meu peito. Se alimenta de comidinhas, e papinhas, e frutinhas, mas assim, é super tranquilo. Aí Dona Kika falou assim, mas aí eu sou avó, quando ela ficar maiorzinha eu vou dar um docinho escondido. Não, nem de brincadeira Dona Kika, não vai não. Sabrina Sato é uma das figuras mais marcantes do carnaval. A Japa ficou à frente da escola de samba carioca Vila Isabel por 10 anos, e agora foi substituída por Aline Riscado. Você ficou chateada com a Aline Riscado por ter assumido o seu posto? A Aline, eu acho a Aline maravilhosa, ela é linda demais a Aline. E a Vila Isabel, eu sou a Vila Isabel, eu sou a comunidade da Vila Isabel, eu vou continuar sendo a Vila Isabel. Eu quero agradecer também, eles me coroaram rainha da Vila Isabel. Você não colocou a coroa nela? Eu não tava aqui, eu tava viajando, eu tentei de tudo remarcar a viagem, eu mandei uma mensagem pra Aline, mandei uma mensagem pra escola, que eu tentei demais remarcar essa viagem. Só que nessa época de férias, é muito difícil, porque além de ser um absurdo os valores, você não consegue remarcar porque não tem lugar, entendeu? Pra voltar foi um perrengue, porque a gente teve que fazer conexão porque não tinha volta, lugar, entendeu? Então assim, mas eu amo a minha escola, a Vila Isabel, eu tô sempre com a Vila. A comunidade, eu tenho uma gratidão e um amor imenso pela comunidade. Já subi 500 vezes aquele moldo dos macacos, já fui pra todos os lugares lá da escola e como eu sempre falei, eu sou fiel a Gaviões da Fiel e a Vila Isabel.